Nácio, Corinthians, Ederson, Mochestercite, Detensores, Danilo, Mochestercite, Jeromel, Grêmio, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid, Marquinhos. Oh, meu bocadério! Marquinhos. Marquinhos. Casimiro, Real Madrid, Fernandinho, Mochestercite, Fred, Shakhtar Gomes, Paulinho, Barcelona, Felipe Coutinho, Barcelona, Renato Augusto, Benjim, tá bom o nosso timezinho? William Chelsea, atacantes Douglas Costa, Juventus, Firmino, Líberto, Gabriel Jesus, City, Neymar, Juventus. Achei que ia mudar isso. Achei que ia mudar isso. É. Ele sempre não ia ser! Ele sempre não ia ser! A gente vai voltar com a pauta agora! A gente vai voltar! Vamos! 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 Ei, vamos voltar com a pauta agora! Eu também acho que tá tenso!